Domingão, véspera de feriado. Em Aparecida de Goiânia, na Avenida Igualdade, no Garavelo, onde geralmente o movimento é grande, estava assim, tranquilo. O mesmo não dá pra dizer da feira do setor. O povo aproveitou o dia livre pra ir às compras. O feirante conta que o movimento de vendas está voltando. Hoje, a feira tá em alta, graças a Deus. Nós temos perdido venda por falta da mercadoria e não por falta do cliente. Ainda é cedo, mas uma panela de galinhada praticamente já foi. A ressaca aqui, o povo aqui gosta de comer cedo. A Benedita veio pra comprar a mistura da semana. Eu tô tentando fazer de 15 em 15 dias pra não vir direto, né? A região do Garavelo tem muita gente e tem também um comércio forte. A feira dia de domingo tá liberada já tem um tempo. Claro, seguindo todos os protocolos de segurança. Só que, como tem muita gente, às vezes é difícil regular alguns pontos, como, por exemplo, o distanciamento entre as pessoas. Pra quem tem que trabalhar, o jeito é ir se adaptando. Aqui a gente colocou álcool em gel, né? Sempre de máscara, atendendo da melhor forma possível. Obrigado. Obrigado.